Olá! Se liga nesse caso. É inacreditável, espermatozoide voador engravida menina em Uberaba, Minas Gerais e deixa a cidade em pânico. O primeiro caso de gravidez por um espermatozoide voador, no Brasil, aconteceu em Paulo Ramos Maranhão. Uma adolescente de 14 anos, ainda virgem segundo ela, ficou gravida após ter sido vítima do tal espermatozoide, que consegue voar à procura do ovulo. O Ministério da Saúde não tem, ainda, um plano para combater a proliferação desse tipo de espermatozoide. O caso da adolescente não mobilizou o governo. Em nota, a Secretaria de afirma que a jovem está querendo criar uma lenda, parecida com a do boto, e que não existe espermatozoide que possa voar. Os pais da jovem ficaram indignados com a nota e afirmaram que vão meter o processo no governo. Veja uns comentários. E até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.